Agora você quer ficar mais quente, viu? É pouco, é pouco Eita glórias Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus A palavra do Senhor diz que não há nada impossível para aquele que crê, né? Glória a Deus Como está com muito bebê aqui em cima com vocês aí? Glória a Deus Aleluia E aquele que chegou triste nessa noite em creio E na presença do Senhor, até a tristeza é uma salva de alegria Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos lá Vamos lá Ele vai cantar no brilhado Ele vai a cabeça amada Ele vem no monte do fogo E caminha no fogo do meu lado Ele vai no dia do inimigo Ele vai de um braço perigo Ele vai no pesado de perigo Ele vai de um perigo Ele vem no ar de longe Ele vem na raça de perto Ele vem no ar de longe Ele vem no ar de longe Fazer a roda grande, passa o tempo da regra, vai fazer sofrer a frente aqui na terra. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Deixaram todas a batalha de limpo, bateu em retirada, esse problema até parece grande, mas a letra é nada. Pra nosinder e entrada A festecha vai Pra nosinder e entrada Puma por ela ay Pra nosinder e entrada Esse é a bociadair É nada Pra nosinder e entrada Esse é a bociadair É nada Pra nosinder e entrada O que é isso? Muito bom!